Oi meninas, ó, vamos fazer essa manta aqui, o chinelo que eu fiz, a menina passou aqui, não deu tempo nem de eu mostrar aqui pra gravar, ela já levou o chinelo, mas eu tirei foto dele, vou botar aí na frente do vídeo, tá? A manta, que é esta aqui, eu já tenho vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Aí vocês clicam, faz a manta, depois volta nesse vídeo aqui pra tá fazendo, tá certo? Bom, primeiro vamos aos nossos beijos, Clenice Silva, Marabá, Pará, um beijo, Sheila Saraiva, aí do Youtube, Cleide Maria Ferreira, de Nogueira, Brasília, Distrito Federal, Lucelena, Lucelena, de Campo dos Coitacazes, Rio de Janeiro, beijo meninas, bom, vamos agora trabalhar um pouquinho, né? Antes eu queria pedir a vocês, pra vocês fazerem uma visita, eu tô fazendo divulgação do trabalho de muitas artesãs lá no meu blog, dá um pulinho lá, vê os trabalhos dela, dá uma comentada, divulga, tá? Não custa nada, tá bom? Ó, essa manta, você lembre, essa parte larga é sempre pro lado de fora do chinelo, correto? Então uma vai ficar pra esse lado e outra vai ficar pra esse, então você sempre posiciona isso pra você não fazer as duas pro mesmo lado que eu já fiz. Você vai pegar nylon 35, ó, 35, pérolazinha 3, número 3, você vai colocar aqui, ó, vamos começar aqui. A gente vai fazer primeiro ao redor tudinho, tá? Esse, ó, vou botar aqui. A gente só me passa a pontinha aqui pela pérola. Botamos uma agulhinha, essa agulha é mais fina, tá? Ó, uma agulhinha. Vamos botar... Botar aqui. Vai vir pra cá. Vai vir pra gente começar, tá? Vamos subir nessa aqui. Vamos colocar sete. Sete, pérolazinha, número 3, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Esse, nesse primeiro ponto, você vai colocar sete. Vamos, ó, voltar nessa aqui. Que aí a gente vai fazer o primeiro babadinho aqui, ó. Esse primeiro babadinho. Vem pra essa. Sobe, aí você vai passar na oito, nessa última aqui, ó. Três. Nessa e nessa três aqui, ó. Tá vendo? Puxa, puxa. 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 Tá vendo? Ficou assim. Passamos pela oito e pela três. Então, como já tem uma que eu passei, a gente vai colocar só seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Colocamos seis. Aí, passamos aqui, ó, pra dentro. Vamos vir pra aqui, pro lado. E subir. Dá um trabalhinho, mas fica bonito. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ficou assim, ó. Agora nós vamos colocar mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Colocamos seis. Você passa por dentro da três e por dentro da oito, ó. Tá vendo? E puxa. Ó. A gente vai fazendo esse babadinho. Aí, vamos aqui pra frente. Vamos subir. Já tem pérola aqui, pequenininha. A gente vai passar pela oito e pela três, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Já tem uma. Número três. A gente vai botar só seis, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Colocamos seis, ó. Desce. Passa pela pérola da frente. E sobe. Aqui, nós vamos colocar seis, ó. Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco, seis. Colocamos seis. Passa pela três. Pela última aqui, ó. E pela oito, ó. Na três e na oito. A gente faz aí comigo. Para com essa coisa de dizer assim. Ai, eu não consigo. Ai, eu não sei. Não, você consegue, sim. Vamos embora. Ó, passa aqui pelo lado. E vamos subir. Quando a gente subir, já tem a número três aqui. Que aí, você passa pela oito e pela três. O nylon tem que ser bem grande. Porque esse aqui come a nylon. Vamos colocar mais seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Desce. Passa para o lado. E sobe. Aqui só tem a oito, certo? Então, a gente vai subir. Vamos botar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Colocamos seis, ó. Passa pela três e pela oito. E desce. A gente fazer um babado bonitinho. Ó, vai ficando uma junto com a outra. Pra frente. E vamos subir. Vamos subir e passar pela oito e pela três. Que aqui já tem a três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque já tem uma. Desceu, foi para o lado, subiu. É só você fazer junto comigo, gente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Passa pela três e pela oito. Vai pra frente. Agora, na hora de subir, a gente sobe pela oito. E pela última, a número três. Tá vendo aqui, ó? Passando pela oito e pela três. Passa só uma, três, tá? Aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passa aqui. Desce. Agora, olha aqui, ó. Presta atenção aqui. Tá? Aqui a gente já fez. Então, a gente já vai passar pela oito. Que eu quero a linha vindo aqui pra eu poder fazer o bordado aqui em cima. Só pela oito, ó. Aqui eu não passei por dentro de nenhuma número três. Não é isso? Então, em vez de seis, eu vou botar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Desceu. Foi pra frente. Subiu. Subiu. Aí, fez o babadinho aqui. Agora, aqui, você vai botar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque seis, que você vai voltar aqui, vai pegar uma, número três e uma, e a oito, ó. A número três e a oito. Tá dando pra ver? Desceu. Passa pro lado e vamos subir. Subir pela oito e pela três, ó. Pela oito e a três. Tá vendo aqui? Então, na agulha já tem uma, três, correto? Então, a gente vai botar só seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer ele todinho com vocês. Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar assim, Ai, mas eu não sei. Aí, você fazendo comigo, você não conseguiu. Para o vídeo, volta. Olha lá, tá vendo? Vai ficando todo contornado. Aí, você vai descer. Vai pro lado. Só na oito, tá? Essas curvas aqui é só na oito. Aqui na oito, ó. Então, aqui eu não passei nenhuma três, não é isso? Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Passa por dentro, passa pra frente e sobe. Aqui eu fiz esse babado aqui. Agora, eu quero essa aqui, não é? Fazer o babado dessa. Então, a gente vai colocar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos pegar uma número três aqui e uma oito, ó. A três e a oito. Desceu, foi pro lado. Aqui a gente vem, passa pela oito e pela três. Então, já tem uma número três na agulha. Então, vamos botar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desceu, foi pro lado e subiu. Vamos botar mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volta aqui, pega a número três e a oito. Vai pra frente. Aí, aqui a gente sobe, ó. Faz junto comigo aí. E a três. A oito e a três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desceu, foi pro lado e subiu. Colocamos mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passamos pela três e pela oito. Vai pro lado e vai subir. Vai subir, vai passar aqui na oito e na três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desceu, foi pro lado e subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desce aqui, ó. Na três e na oito. Vai pra frente. Ó, tá vendo como é que a gente tá fazendo contorno nela todinha? Primeiro a gente vai fazer esse contorno, pra depois a gente fazer por dentro. Na oito e na oito e na três, ó. Aí vem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí vem aqui, ó, passa na três, desce na oito, vai pro lado. E aqui, ó, sobe na oito e na número três. É uma, três só, tá? Que a gente pega da outra carreira. É só pra gente fazer tudo e ficar bem assim, juntinho. Um babadinho mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, eu vou deixar o link aí do meu blog, hein. Quero ver todo mundo lá, hein. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve. Ajude. A gente vai crescer mais. Aqui a gente não vai passar pela três, não. Só pela oito, tá? Sempre na curvinha a gente só passa pela oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não que eu passei nenhuma três, eu tenho que botar sete, tá? Vem pro lado e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui você vai descer na três e na oito. Vai pro lado. Sobe aqui e na três. Aqui você vai botar uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis. Aqui a gente só passa só na pérola oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, passa por aqui. Ó, passei, né? Aí vem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passou na seis. Aí, ó, vou passar por dentro da número três aqui e da oito. Não vou passar nessa três. Ó, aqui eu vou passar só pela oito. Aqui descendo eu vou passar pela oito e vou pegar a última três aqui, ó. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem gente que fala assim, ah, mas demora. Demora, gente. É bom, fica lindo. Sua cliente vai adorar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você passa por dentro dessa três aqui e da oito. Só dessa aqui três, tá? Passa pro lado da oito. Aqui você vai passar por essa oito aqui, por essa três, ó. Sempre, é sempre na última três que você vai pra lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passa pela oito, aí bota mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Botamos seis, pegamos a última aqui, ó. Só por essa três e pela oito, só a três e a oito. Ó. Aí passa pela oito, nessa aqui você vai passar pela oito e pela três. Olha como é que vai ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passamos pela seis. Aqui, ó. Passa por essa número três e pela oito. Só por essa três e a oito, ó. Aqui você vai passar só pela oito. Vai subir pela oito e passar pela três. Só na última aqui que você passa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí bota mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pega um, número três aqui, essa última. Passa pela oito. Volta. Sobe pela número oito e a três, ó. Você tá vendo que eu tô fazendo tudinho, sem fazer corte nenhum aqui, tá? Pra você não dizer, ah, você cortou, foi lá na frente. Não, tô fazendo, ó. Quatro, cinco, seis. Desceu. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu passo pela três e pela oito. Volto pra cá, só na oito. Subo na oito e na três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Descemos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí aqui desce na três e na oito, só. Passa pela oito, aqui você sobe na oito e na três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É mais ou menos de dois metros de nylon, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você vai passar por dentro dessa três, por dentro da oito. Aí olha só, aqui. Você vai passar só pela oito e só pela oito, ó. Aqui. Ó, como é que vai ficar com a volta. Ela já fica linda, né? Vai ficar aqui, ó, tá vendo? Só até aqui, ó. Você voltou aqui, ó. Agora você vai colocar... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? Colocou seis. Aí você vai vir aqui e vai passar só pela oito, ó. Afasta três, só pela oito. Tá vendo aqui? Só pela oito. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Passa só pela... Você subiu, agora você vai vir aqui embaixo e, ó, só pela oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá ali em cima, vai vir aqui embaixo, da próxima oito do meio e vai subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Vai vir por baixo e subir. Ó, como é que vai ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai passar só pela oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só pela o próximo oito do meio e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ser acerta direitinho, vai puxando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho pela oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, subiu, tá? Só pela oito. A gente só vai, nesse aqui, nesse trabalho aqui de cima, a gente só vai passar pelas oito, tá? Ficou assim, tá certo? Então, aqui, ó. Você vai passar por essa oito. Vai descer na oito. Ó, só pela oito. Passa pela oito aqui, ó. Bem devagar pra você ir desce por essa oito. Aí, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, vem nessa aqui do meio, ó. A gente desceu. Então, a gente vai lá em cima. E, ó. Já tá dando efeito, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai aqui em cima e desce. Eu botei oito aqui, né? Tá errado, tá errado, tá errado. São seis. Voltei. Dois, quatro, seis. Vou tirar duas aqui. São só seis. É que eu falei pérola oito aí, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai em cima aí. Desceu. Aqui. Aqui. Aqui a gente tá aqui embaixo, né? Aqui você... Daqui você continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente desceu. Aqui a gente vai, ó. Subir por essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Subimos nessa aqui, a gente vem, ó. Sobe nessa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá aqui em cima. Vem aqui e sobe nessa, ó. Nessa aqui, tá vendo que tá aqui em cima? Não tem pra onde a gente ir. Então, a gente, ó. Passa por essa oito. Só pela oito. Desce nessa número oito. Vem aqui pro lado dessa oito. Ó. E desce nessa número oito aqui. Olha o efeito que vai dando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a gente desceu. Agora a gente vai vir aqui em cima e colocar ali. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lá em cima e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desceu. Nessa aqui, você não precisa contornar nada. A gente vai botar as seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vem aqui, a gente tá aqui embaixo, né? A gente desceu, a gente vai subir. Um a gente desce, o outro a gente sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse que a gente sobe, não tem pra onde a gente ir ali, certo? Então, nós vamos pro lado, descer. E descer. Aqui pro lado. E descer. Agora a gente vai, ó, descemos, a gente vai botar lá pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí a gente vai fazendo assim até aqui embaixo, tá? Eu vou dar pausa, eu vou fazendo, porque senão vai ficar enorme esse vídeo. Olha aqui, meninas. Eu cheguei aqui, meu nylon não vai dar. Isso pode acontecer com vocês, porque ele gasta muito nylon. Então, aqui a gente vai, que é nesse meio. A gente vai dar um arremate aqui, ó. Dá um nó. Vem de novo, aí dá duas voltas aqui, ó. Um nó. E some com o nylon. É bom acontecer isso, que às vezes acontece com a pessoa lá, não sei, me dá. Ó. Paramos aqui, né? Vou pegar mais um pedaço de nylon. Nós paramos aqui, certo? Ele desceu aqui. Então, a gente vai vir aqui nesse, onde a gente colocou, ó. E vamos aqui, ó. Vou botar aqui mesmo. É bom acontecer isso, que às vezes, muitas vezes acontece do ná e do acabá. Aí o pessoal, aí eu tenho que desfazer tudo. Não tem necessidade. E a gente passa a pontinha por aqui, ó. Corta. Colocamos a agulha. Aí, ó. Desceu aqui, conforme eu já tinha descido pra fazer o trabalho. Vai sair no mesmo lugar que a gente tava. E aqui a gente continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Então, aqui em cima. Então, vem por esse, ó. Aqui por baixo e sobe. Agora, o último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui vem e sobe. Ó. Aqui a gente vem, ó. Puxa pra ele ficar bem justinho. Vem de novo. Dá uma. Dá uma. Do uma. Duas voltas. Aperta aqui. Passa com nylon e finose. Aí, ó. Tá vendo? Um está pra esse lado, o outro está pra esse. Espero que tenham gostado. Eu vou botar a foto do chinelo como ele ficou. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Beijos. Que Deus abençoe muito. Que Deus abençoe muito. Você abençoe muito. Um. Um. Uma. Um.